O Edilson, você quer um pouquinho de água? Não. Pessoal, quando termina o intervalo, o Edilson é voo comigo, porque dizeram que eu estou defendendo, que eu estou falando que o impeachment... Falei isso não, Edilson. Então, posso falar o que eu falei no intervalo? Pode, pode falar. Eu falei que você tem que ser coerente. Se você fala uma coisa no início do bloco, você não vai poder falar outra coisa, certo? Então, quando você fala que não há condições de ter impeachment, você comete um erro, porque eu te falei, legalmente é possível, existe. Ah, mas vai comprar não sei o quê. Eu falei assim, vai comprar igual comprou o PMDB, tentaram fazer duas reuniões para votar os vetos e não levar, porque não adianta. Deixa eu tentar me explicar melhor. Quando eu coloco, por exemplo, a questão do general que você disse... Não, não, no general é outra coisa. Eu coloco a notícia. Quando eu falo que eu acho que não vai ter, eu estou dando só a minha opinião. Sim, tem que falar. Eu acho que não vai ter. Não é o que eu penso, não. Eu gostaria que as coisas fossem passadas limpo. Mas não vai, porque aqui no Brasil, a gente fala uma coisa muito sensata há muitos anos. O modelo político brasileiro é podre. Sim. É podre. Os caras que receberam o nosso voto para nos representar junto ao Parlamento Brasileiro, para fazer as leis para nos beneficiar, eles fazem as leis para se beneficiarem. Eles fazem as negociatas para se beneficiarem. É isso que eu estou querendo dizer. Quando o Diário Oficial sai, se o povo for para a rua, esses caras não movimentam. Você mesmo tem uma frase que você atribuiu ao Luiz Guimarães? É do Luiz Guimarães. Se você atribuiu a ele e é dele, que o político só tem medo do povo na rua. Então, é isso que eu estou querendo. Agora, eu não sou a favor. Eu sei que o impeachment está previsto na Constituição brasileira e que se tiver motivos reais, vai ser. É igual o que eu estou vendo lá, que a Unasul é contra. Eu estou cascando e andando para que a Bolívia está pensando, para o Equador está pensando, para o que a Revereza Vera está pensando, para a Argentina está pensando. Esses caras deviam ser varridos até do mapa, porque esses caras só fazem mal para o Brasil. O Brasil ainda fica negociando com esses caras. Isso é problema deles para lá. Agora, o Unasul, isso representa quase nada. O Brasil, eu já falei isso aqui, o Unasul está fazendo negócio com o Canadá, com os Estados Unidos, com a França, com a Itália, com a Inglaterra, Alemanha. Aí eu vou te fazer a pergunta. E com as notas do Brasil caindo e o Brasil entrando no time dos mal pagadores, você acha que Estados Unidos, Canadá, Japão, vai querer fazer acordo com a gente? Não, a gente, Edilson, nós estamos na beiradinha do precipício. Qualquer ventinho joga a gente no buraco. É o que eu estou te falando. Se tiver mais um rebaixamento de nota, a situação do país vai ficar pior ainda. E o duro, quando eu falo com você, que é a minha indignação, não é porque não pode ter impeachment, não pode ter impeachment, não. É que os políticos brasileiros, Edilson, eles não pensam na gente. Eles querem, eles estão lutando lá pelo poder. Aí se você pega o PSTB, o DEM e tal, você tem gente dessa também envolvida nas mesmas falcatruas. Essa é bonita. É o que nós estamos falando. Mas nesse Brasil, aqui só tem justiça para pobre, para negro? Então não tem jeito. Então a gente fica aqui assistindo de camarote. Quando chega a nossa oportunidade de renovar o parlamento, renovar o governo, o pessoal vota nas mesmas caras. Mas aí eu vou te lembrar, onde é que está o Marcelo Odebrecht? Tá, Edilson. Tá quanto tempo? Mas a história é assim mesmo, ela segue, ela não retorna. Eu falei de uma pessoa que é um empresário. Eu vou te falar de uma pessoa que é influente demais do PT historicamente. Onde é que está o Zé Edilson? As coisas mudam. Infelizmente a história... Infelizmente estão mudando para melhor. Infelizmente a história não muda na velocidade que precisar. É, exatamente. Mas ela muda. Então hoje, quem diria que existiria um juiz como o Sérgio Moro, que ia apetar todo mundo? Ou como aconteceu o Barbosa? Eu disse, quantas vezes eu elogiei aqui o Sérgio Moro e elogiei todas as vezes. Acho que ele merece um estado lá na frente do Congresso Nacional. Porque é um cara que... Mas a gente torce que surja um grande Sérgio Moro para o Brasil afora. Porque até existem outros Sérgio Moro. Talvez o Sérgio Moro esteja na mídia por causa do caso do Lava Jato. Mas fica parecendo outros. Aí você vai. Como você falou, o ministro tal tem simpatia porque ele foi nomeado. Ele foi indicado pela presidente Lula, pelo presidente Fernando Henrique. Quer dizer, eu acho que o Brasil tem que ser passado ali de ponta a ponta. Isso não vai acontecer tão cedo porque o sistema político brasileiro é podre. Onde o sujeito troca o voto dele porque ele ganhou um cargo no Banco do Brasil. Toca o voto dele porque ele virou emenda para ele. Para o prefeito dele que depois, muitas das vezes, vai rachar com ele. Mas aí é que eu falo que entra nessa posição em que o comandante do exército já deu a luz. Ele falou assim, olha, se isso virar um problema, uma crise social, aí nós não podemos ficar parados. Aí vai afetar a estabilidade do país. Da nação. Da nação. O exército defende a nação. Então pronto. Eu acho que o recado dele, eu acho que quando essa notícia vem para a grande imprensa, é um recado que ele está dando. Vocês se comportem aí porque do jeito que está. Porque enquanto esse ciclo discutindo impeachment, liberação de emenda, o país está indo só procurar. O segmento está falando, se dá um rebaixamento de uma nota da Mourdes aí, ou da outra, da outra, da FITs, né? Nós estamos com um pouco. Nós já estamos com previsão de retração de 3% para esse ano, mais 1,5% no ano que vem. Pois, o país aguenta 3, 4 anos de recessão, quer dizer, com desemprego, população, etc. E já estão apontando aí que o Brasil pode cair para a oitava ou até mesmo para a nona? Não aponta não, vai cair para a nona. Ó, Edilson, nós estamos falando uma coisa. Vou pedir para a índia. A imprensa, a gente fala assim, nós fazemos parte de um... Nós somos um grãozinho de areia no universo de comunicação no Brasil. A gente sabe da pequenez nossa e quanto se trata de Brasil. Evidentemente que nós temos alguma forcinha aqui em Caratinga, regionalmente, mas nós não pautamos a grande mídia nacional, até porque raramente a gente tem uma notícia que vira grande manchete nos jornais e revistas de televisão do Brasil. Mas eu estou vendo o quanto que esse país precisa de mudar. Quando a gente fala mudar, a gente fala de mudar de verdade, de passar da limpa. Ontem eu estava lendo, te mostrei, a revista Veja, era 13 horas, era uma da tarde, 13 horas para ser mais preciso. Trouxe na coluna radar que a Polícia Federal já tinha fortes indícios que a campanha do Pimentel foi bancada com dinheiro sujo de propina. E que o pessoal da oposição em Minas Gerais impediu o impeachment do Pimentel em função disso. Hoje, eu lendo a Folha de São Paulo, tem lá várias matérias sobre a questão do Bené, que tinha nomeado uma cidadã lá para o Ministério da Saúde, e que ele tinha, no telefone, ele tinha dito que o ministro estava saindo e que ia ser candidato, e que citou o FP, e estava bancando a indicação dela, e ele estava sendo beneficiado. Também a Polícia Federal está investigando 24 empresas que receberam supostos benefícios do BNDES, que era o banco que estava sob o guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento. Ele era o titular, o Pimentel era o titular do Ministério, e o BNDES estava sob o guarda-chuva deles. Então, ele mandava no BNDES também. Essas empresas receberam algum benefício de empréstimo para também ajudá-la na campanha. Hoje tem também o grupo Cassinô, que é o dono do Pão de Açúcar, é o majoritário, também teria bancado uma agência de publicidade, que contratou a mulher do Pimentel, e que ela recebia 4 milhões e tanto de dinheiro. A empresa é fantasma. Aí você abre a imprensa de Minas Gerais, não estou falando de imprensa de Minas Gerais, a gente fala dos jornais da capital. Aí você pega o Estado de Minas, hoje em dia, o Tempo são os três maiores jornais de Minas Gerais editados na capital, evidentemente da Globo e outros mais. Lá você vê uma notinha de rodapé, rodapé que a gente chama na imprensa, é aquela notinha que está na parte de baixo. Você não vê a manchete. Olha, o principal político do Estado é o governador. Se tem uma oposição que quer o impeachment dele, você não vai destacar? Assim como acontece... Destaco da Dilma e não descarta do Pimentel. Assim como acontece na mídia nacional que destaca da Dilma e destacar. Por que que Minas Gerais e a imprensa calou? E tinha jornal até pouco tempo atrás aí, criticando o governo toda hora na manchete. Agora, parou. Parou porque o Pimentel é bonito? Parou porque o Pimentel não fez nada? O TRE já não rejeitou as contas dele? Sim. O TSE mandou que continuasse... Reabrisse o processo. Ele foi multado em 50 milhões de reais. As contas rejeitadas da campanha. A Polícia Federal já fez o inquérito, já está apontando os indícios de fraude. E a imprensa mineira está calada. É verdade. Você abre o jornal, quando muito você vê lá uma notinha de rodapé. Esquisito, não é? E era assim também quando o Aécio era governador. Quando o Anastasia era governador. Ou seja, as coisas de Minas Gerais, o mineiro não precisa saber não. Para nós sabermos o que acontece em Minas Gerais, a gente tem que ler o que está na Folha de São Paulo, no Portal UOL. Infelizmente, tem que procurar outros órgãos, porque os órgãos mineiros só anunciam aquilo que não vai ferir o governo. Isso é a mesma coisa que aqui em Caratinga, você tem que ler o jornal de Valadar, para saber as notícias de Caratinga. O que nós estamos fazendo aqui? É. Nós temos que divulgar o que acontece na nossa cidade, na nossa região. É duro, né, gente? E o que acontece muito no interior é o seguinte. Quando alguém levanta uma bandeira e começa a defender aquilo, aí daqui a pouco aquilo se torna o motivo das conversas nas esquinas e tal, aí os outros órgãos vêm querer aderir também àquele movimento. Até então, por exemplo, taxa de esgoto. Nós levantamos a bandeira no Jornal da Semana. Quando aquilo veio a moda, todos os outros órgãos passaram a criticar. Falar sobre a que? Criticar a gente. Agora nós estamos fazendo esse movimento aí contra a culpasa novamente, por causa da situação do abastecimento de água e também pelo desrespeito que permanece desde 2001 com relação ao tratamento de esgoto. Agora começa a haver uma movimentação aí, daqui a pouco a inspeção adere também. É, aí os caras ficam contra a gente, na verdade não é contra a gente, nós estamos ficando contra o povo de Garantiga, que é o povo que é prejudicado. Eu também sou como cidadão, você é, todos nós somos. Mas aí é aquele negócio, né, para contrariar aquele, aí eles vão lá e fazem acordo. Porque a gente, quando a gente dá uma notícia boa, o prefeito gosta, o presidente da Câmara gosta, o deputado gosta. Mas quando a gente dá uma notícia que não é interesse dele, é assim com raivinha, não telefona mais para a gente, não conta com a gente, não cumprimenta mais. Eu recebi informação ontem para o telefone de um possível desperdício de água praticado pela própria culpasa. Aí eu fiz contato com a pessoa, não queria falar, a pessoa me falou onde a coisa acontecia, eu fiz contato com o Van Gogh e ele falou que vou apurar esse negócio e me passou uma informação. Ele esteve ontem novamente lá no Código do Laje e estava lá, encontrou lá com o Álvaro Tapes, que é secretário de meio ambiente, né? Estava lá, tentou conversar com o Álvaro Tapes, mas não deu papo para ele. Não, não dá não, eles acham que são donos da cidade. Estava fazendo vistoria. Ele mostrou, mas a foto ficou pior do que estava. Ali, se eles tiverem conseguido captar 100 milímetros por segundo ali, é muito. Aí vem o cara o seguinte, os caras ficam com raia da gente, porque se eu coloquei aquele negócio das peças aqui, os catóxicos acham com raia. Aí vem o cara, não, ele está fazendo porque não está recebendo. Porque não tem uma coisa com a outra. Nós não somos empregados da prefeitura, né? Nós não somos empregados da prefeitura. Nós não recebemos. Eu não tenho contrato nenhum com a prefeitura. Não estou descumprindo contrato nenhum com ele. Não tenho contrato com eles? Isso. Então, eu não estou descumprindo contrato, porque deve ter algo. Eu não sei se alguém tem contrato, só de sotear as coisas boas, não. Eu não sei se tem, não. Eu sei que eu não tenho. Isso. Eu vou tomar umas águas, né? Daqui a pouco a gente volta, aí nós vamos falar sobre a questão da água mesmo, para valer, aí nós vamos entrar no que nós estamos querendo. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti